Eu tô confetida, tô sorrindo à toa Eu vim pro maio e vim pra dançar Cumprindo todas as minhas princesas Pra essa dança me acompanhar Pra minhas princesas, na melhor idade De santa unidas, eu entando em mar Dança comigo, bate o pé no chão Dança comigo, a unha nesse salão Cadê o rio da boiada? Essa recheira traz muita saudade É a recheira da melhor idade Essa recheira traz muita saudade É a recheira da melhor idade Eita, Feliz Ano Grigão! Eita, Feliz Ano Grigão! Eita, Feliz Ano Grigão! Eita, Feliz Ano Grigão! Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu nasci para te amar, você é minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu nasci para você, você nasceu para mim Somos dois, somos dois, somos dois apaixonados Somos dois apaixonados, nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu nasci para você, você nasceu para mim Somos dois, somos dois, somos dois, somos dois Somos dois apaixonados, nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Música Música Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais De mandar-te um recadinho Preciso me declarar Que sonho um dia em te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque sou teu amor escondido Música Quando te vejo aqui Aumenta Aumenta a minha paixão Aumenta a minha paixão E o meu pobre coração Sinto Sinto que ele bate mais Por este amor Por este amor escondido Te acompanhado Te acompanhado Com teu amor escondido Com teu amor escondido Aumenta a minha paixão